Meu crânio é a gaita de folha escocesa. Meus nervos são como o bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Meu grito é o corno inglês de desespero. Maldito ou bíblico, demônio ou santo, cada país foi me emprestando um canto. E assim nasceu meu canto brasileiro. Música 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 Música